Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um motor elétrico usando um imã e uma pilha. Vamos lá pessoal! Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui como realizar a montagem desse motor usando ingredientes caseiros, coisas que você vai ter em casa. Tudo isso aqui você encontra em casa. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma pilha. Eu estou usando uma pilha do tamanho D, aquelas pilhas maiores, daquelas lanternas mais antigas. Eu vou usar dois alfinetes de fralda, aqueles alfinetes usados em fralda. Eu vou usar cobre esmaltado, então eu tenho aqui um fio de cobre. Não adianta ser fio de cobre tirado de cabo não, desencapado do cabo não. Tem que ser fio esmaltado, em uma isolação. Isso aqui você consegue tirar de transformador velho. Qualquer equipamento velho aí você deve encontrar um pequeno transformador ali e aí você vai conseguir tirar esse cobre esmaltado de dentro desse transformador. Eu vou usar imãs. Esses imãs aqui eu tirei de dentro de HD de computador. Então eu desmontei o HD e tirei esses dois eletroímãs aí. Você vê que são imãs bem fortes. Eu estou usando os dois, mas se tiver só um já adianta. Peguei os dois porque estavam os dois lá dentro do HD. Vou usar um balão e vou usar elásticos de dinheiro, aquelas gomas de dinheiro. Então esses são os materiais que a gente vai precisar para realizar a montagem do motor. Então a primeira coisa que a gente vai proceder aqui na montagem é pegar o cobre, ok? Você vai realizar dez voltas em torno da pilha. Vou deixar um espaço grande aqui, espaço de mais um pouco que dois dedos. E aí eu vou dar dez voltas em torno dessa pilha. Dei dez voltas em torno da pilha, vou cortar aqui mais um pedacinho do mesmo tamanho. Ok? Então eu vou tirar aqui esse cobre enrolado. Esse cobre que está enrolado aqui, pessoal, com essas dez voltas do tamanho da pilha, vai ser o que a gente vai fazer como rotor do nosso motor. Para isso, eu vou pegar e vou fazer uma volta fazendo uma forquilha, ok? Com esse cabo. Então fiz uma forquilha aqui, prendi o cabo. Vou fazer uma outra do outro lado, exatamente do outro lado. E aí eu vou ter isso aqui. Isso aqui vai ser o rotor do nosso motor. Tem que fazer ele bem com cuidado para que um esteja exatamente oposto ao outro, senão vai dar um desequilíbrio, vai ter um desbalanceamento aqui desse rotor. Vai ter sim um desbalanceamento normal, mas ele não pode ser muito acentuado, senão vai dificultar um pouco o giro do nosso motor. Então isso aqui vai ser o rotor do nosso motor. Após finalizar dessa parte, eu vou cortar, vou deixar mais ou menos um dedo e meio de cada lado. Um dedo e meio de cada lado, vai ser mais que o suficiente para o nosso rotor. E aí a próxima etapa que eu vou fazer, cuidadosamente com o estilete, eu vou retirar o esmalte da ponta desse fio de cobre. Então eu vou raspar o esmalte nos dois lados, em todo esse pedacinho aqui que ficou do enrolamento de cobre. Então eu vou retirar o esmalte aqui e vou retirar o esmalte do lado de cá. Depois que eu terminar de retirar o esmalte, vai estar finalizado o rotor aí do nosso motor. Finalizado o rotor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o balão e vou cortar uma faixa nesse balão. Então eu vou cortar o bico aqui do balão. E vou cortar a pontinha aqui do balão. E aí eu vou ter uma tira desse balão. Essa tira eu vou usar no entorno da pilha. Eu vou colocar a pilha aqui, prendendo os polos da pilha aqui no balão. Se tiver ficado muito grande, você pode cortar mais um pedaço desse balão. Vou tirar mais uma ponta aqui do balão. E aí eu vou tirar mais uma ponta aqui do balão. Pronto, agora eu tenho uma tira adequada ao tamanho da minha pilha. Passar ela entre os polos da pilha. Ok. A próxima etapa, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou usar os elásticos de dinheiro. Vou pegar dois elásticos de dinheiro. Primeiro eu vou passar aqui para prender bem o elástico do balão. Para ele ficar bem preso, não ficar soltando. Pronto, então eu vou ter preso aqui o meu elástico na pilha e o elástico que eu fiz com o balão. A próxima etapa é utilizar os alfinetes que vão ser o suporte do meu rotor. Então eu vou pegar essa parte com a bolinha aqui do alfinete, ela vai ficar para fora. E eu vou encaixar uma no lado negativo e uma no lado positivo da minha pilha. Encostando lá no lado negativo e a outra encostando no lado positivo da minha pilha. E aí eu vou ter que ajustar o tamanho do alfinete para ele ficar bem alinhado um com o outro. Então vou puxar mais aqui do lado negativo para ele ficar alinhado com o do lado positivo. Então nesse passo aqui, pessoal, para garantir que os alfinetes vão ficar bem presos, eu vou passar um terceiro elástico nesse sentido da pilha. Finalizando aí, prendendo bem os alfinetes. Então os alfinetes estão bem presos. Agora a gente vai colocar o imã. Prender o imã aqui no corpo da pilha. E vamos usar o rotor que a gente já construiu anteriormente, que vai ter aí seus contatos raspados. E aí basicamente está finalizado o nosso motor. Depois de achado a posição, basta girar. E aí o motor seu deu a partida e ele continua girando. O princípio aqui, pessoal, de funcionamento, basicamente é um imã fazendo interação com outro imã. Só que um dos imãs é um eletroíma. O enrolamento de cobre com a pilha, ele cria um eletroíma que vai começar a trabalhar com o imã que você colocou no corpo da pilha. Então ele vai ficar sendo atraído e repelido pelo imã fixo, né? Que é o imã permanente que está no corpo da pilha, através do processo elétrico do eletroíma que você criou com a pilha e com o enrolamento de cobre, que é uma bobina. Então é possível ver aqui, pessoal, o nosso motor em funcionamento. Está aí para vocês um motor elétrico feito com pilha e imãs. Então, pessoal, de acordo com a posição do imã, você tem que ir ajeitando tanto o imã quanto a quantidade de enrolamentos de acordo com o imã que você tiver aí. Não precisa ser exatamente um imã de HD, pode ser um imã simples. Só que você vai ter que ajustar aí para achar a posição correta em que o seu motor vai ficar com a melhor posição para pegar o giro do bobinazinha que você fez de cobre. Aqui eu consegui achar uma posição que ele está rodando bacana. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mails no site mundodaeletrica.com.br. Valeu e até o próximo vídeo.